Sou menina do interior Eu sou o que sou A minha riqueza vem da natureza Minha alegria é viver Vem ser corpo da vida Ainda sou pequena Te faço cantigas Te faço poema Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado te chamo pra viver Desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Sou menina e tudo me encanta Alma de criança Na simplicidade eu busco a verdade Minha alegria é viver A vida é tão bela Vem logo se entrega Se tem fé na vida Então acredita O que? Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado tem muita coisa pra viver Desse lado eu tenho muita coisa pra fazer Desse lado eu tenho muita coisa pra fazer Desse lado você pode sonhar Desse lado eu tenho muita coisa pra fazer Desse lado eu te chamo pra viver Desse lado eu tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado eu te chamo pra viver Desse lado eu tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz É nesse mundo que eu sou feliz ao lado de vocês